Então, fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Porque, mano, tu rateou, esse vídeo tá sendo gravado na livezinha especial de 24 horas, mano O pessoal foi mandando, o pessoal foi doando e pedindo os reacts e eu fui fazendo, mano Então eu vou mandar um salve especial pro Note, que tá fazendo 15 aninhos, né mano No dia que eu tô gravando esse vídeo aí, ele mandou, nossa, eu tô fazendo aniversário Se for trollagem, vai ficar gravado a trollagem, se for verdade, vai ser verdade Então, feliz aniversário, Note, parabéns pra todo mundo Quero comentários aqui no chat, aqui no chat também, né, aqui na descrição desse vídeo Parabéns, Note, mano, quero ver vocês comentarem, beleza? Enfim, ele pediu o rap do Kirito, Sword Art Online, o Esparachim Negro, um nerd hit do 7MZ Eu sei que vai ser bom, então o negócio vai ser simplesmente incrível, né Então, vem comigo, bota o fonezinho aqui, ó, vamos reagir junto Eu ainda não escutei, então só vamos, mano, só vamos na Clap Clap, ó Clap Clap pro Note, ó, Clap Clap Enfim, então, vamos pra tela de react, né Vou botar aqui o fonezinho, já tamo aqui, ó, sugando o chakra Então, bora lá, reactzinho Tiramos a música e vem com o papai Lembrando que o link original vai tá na, o vídeo original vai tá na descrição, beleza? Então, bora lá Caralho, famílio Ó, meio música clássica Não esquece de deixar o like, famílio, é nóis Pedro Alves Eu entrei num mundo um dia e achei que não ia mais voltar A minha vida vai acabar Se meu HP zerar Caralho Caralho Eu vou zerar esse choco Eu não tenho tempo Me visto de preto Não posso ter medo Caralho Eu não tenho medo Queroito O espadacho em negro Eu vou zerar esse choco Eu não tenho tempo Me visto de preto Não posso ter medo Eu não tenho medo Queroito O espadacho em negro Minha habilidade é única Então me desafiando Vou provar o quanto são fracos Mesmo ultrapazendo Mesmo com eles me atacando Eu corei magapetoso Se só me dança me dando Eu tenho dia todo Qual é o meu destino Não tenho saída Eu sou escolhido Pra salvar as vezes E o mundo todo Vai ver que eu finalizei O jogo Nossa Cara, esse anime é incrível, gente E olha essa música Mas bacana aqui, mano E se eu morrer aqui No mundo virtual Eu também morrerei Na vida real Pelas almas de quem já morreu Isso vai mudar Por conta do meu orgulho Perdi os meus amigos A minha vida E eu sei que se eu parar O final vai ser pior Mas eu vou continuar Nem que um dia eu vire bom E eu nunca vou deixar Alguém te machucar A gente vai se encontrar Do outro lado Ainda tive tempo Olha a família Que agora temos Rio e aqui dentro Nós escolhemos Que pra sempre Os seus pais Nós seremos Eu entrei no mundo Onde achei que não ia mais voltar A minha vida vai acabar Caraca, mano Se meu AKP zerar Caramba, você criou tudo isso Pra brincar de Deus Mano, comenta aí, mano O que vocês estão achando Que incrível Deixa o like, família Eu vou zerar esse choco Eu não tenho tempo Me visto de preto Não posso ter medo Eu não tenho medo Quirito O espadagem negra Eu vou zerar esse choco Eu não tenho tempo Me visto de preto Não posso ter medo Eu não tenho medo Quirito O espadagem negra Minha habilidade é única Então me desafia Vou provar o quanto são fracos Mesmo trapacei Mesmo com eles me atacando Eu corei minha cabeça Se somente Vou chorar não, Fabio Qual é o meu dia todo Qual é o meu destino Não temos saída Eu sou escolhido Pra salvar as amigas E o mundo todo Vai ver que eu finalizei O jogo Um jogador completa sua missão E depois de toda destruição Descobre que foi tudo em vão Caraca, mano Nossa, mano Que incrível, mano Eu vou zerar esse choco Eu não tenho tempo Me visto de preto Não posso ter medo Eu não tenho medo Quirito O espadagem negra Caraca, mano Olha Gente do céu, mano Eu até tirei aqui Eu tô suando já, mano Que coisa incrível Meu Deus Meu Deus, mano Assim, ó Incrível, gente Se tu gostou, então Deixa teu like Valeu e bora lá